Cega Braves, mais apaixonado que nunca Promessa quebrada é o nome da canção, escuta aí viu É, mais uma promessa quebrada Estou te ligando de novo Não sei se sou fraco ou meu coração é bobo Eu sei que prometi, não liga pra você Nem manda mensagem, mas fazer o que? Se o meu coração só chama seu nome Então tenho que obedecer E se puder me atende aí Nem que seja pra dizer oi e em seguida tchau Só não me bloqueia Um dia eu aceito que não somos mais um casal E se puder me atende aí Nem que seja pra dizer oi e em seguida tchau Só não me bloqueia Um dia eu aceito que não somos mais um casal Promocional 2021, respeita! Fala meu parceiro Deca, bodega do Deca junto e misturado com menino Tem que respeitar meu parceiro Gilberto Leão As lajoias tem que respeitar essa empresa rapaz Vai! É, mais uma promessa quebrada Estou te ligando de novo Não sei se sou fraco ou meu coração é bobo Eu sei que prometi, não liga pra você Nem manda mensagem, mas fazer o que? Se o meu coração só chama seu nome Então tenho que obedecer E se puder me atende aí Nem que seja pra dizer oi e em seguida tchau Só não me bloqueia Um dia eu aceito que não somos mais um casal E se puder me atende aí Nem que seja pra dizer oi e em seguida tchau Só não me bloqueia Um dia eu aceito que não somos mais um casal É, mais uma promessa quebrada Estou te ligando de novo Não sei se sou fraco ou meu coração é bobo Eu sei que prometi, não liga pra você Nem manda mensagem, mas fazer o que? Se o meu coração só chama seu nome Então tenho que obedecer E se puder me atende aí Nem que seja pra dizer oi e em seguida tchau Só não me bloqueia Um dia eu aceito que não somos mais um casal E se puder me atende aí Nem que seja pra dizer oi e em seguida tchau Só não me bloqueia Um dia eu aceito que não somos mais um casal Promessa quebrada o nome da canção rapaz Tem que respeitar o menino Se Gabriel Alves, respeita Ê Tchau menino, cê é mais uma da loja, viu? Se Gabriel Alves, pai, tem que respeitar O parceiro Tiago Sobres divulgando tudo, tamo junto Mais de um milhão na conta, mas são em Minas Gerais Ferrari na garagem, cinco, fazenda em Goiás Nascido na capital, criado no interior Sou filho de Matuto com orgulho, sim senhor Não recebi herança, nem sucomado em doutor Tudo que eu aprendi foi meu pai que me ensinou Tudo que eu consegui foi no meu cavalo alazão De onze embarquejada a dez eu era campeão Eu sempre fui assim Derrubador de gado como manda profissão Eu sempre fui assim E hoje estou conhecido como Playboy do sertão Eu sempre fui assim Derrubador de gado como manda profissão Eu sempre fui assim E hoje estou conhecido como Playboy do sertão Você é Gabriel Alves, viu? Respeita! Para mim, irmão Bruna Meu parceiro Jussier Lava Jato, Jaguar, tamo junto Mais de um milhão na conta, mas são em Minas Gerais Ferrari na garagem, cinco, fazenda em Goiás Nascido na capital, criado no interior Sou filho de Matuto com orgulho, viu? Sei biera, sanei, sucomado em doutor Tudo que eu aprendi foi meu pai que me ensinou Tudo que eu consegui foi no meu cavalo alazão De onze embarquejada a dez eu era campeão Eu sempre fui assim Derrubador de gado como manda profissão Eu sempre fui assim E hoje estou conhecido como Playboy do sertão Para meu parceiro Denim Farrando o pegador, tamo junto Minha galerinha de Oburana Meus primos da banda novo Chamei o meu parceiro Jordan na batera Tem que respeitar, rapaz Para meu parceiro Dodô Meu tesão do coração, tamo junto Sei Gabriel Alves, viu? Respeita Ô, madão chorado Sei Gabriel Alves, viu pai? Respeita Meu parceiro Déc, Décuas Meu parceirozão Frank Digital gravando tudo Tinha gravações, samples O cara que divulga nóis Tamo junto Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não, não tá Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você é Gabriel Alves, viu? Respeita O Déc, Décuas, Junta e Misturado com Gabriel Alves A Isla Joia Patrocinador oficial do menino Meu parceiro Cícero Joias Fabiano Félix Tenta e respeita os caras, rapaz Meu parceiro Duda Produção Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não, não tá Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Esse é o Gabriel Alves, viu? Respeita! Promocional 2021 Frank Digital gravando tudo ao vivo Meu parceiro Thiago Samples Divulgando tudo, rapaz Tem que respeitar o canal do menino Nas teclas ele Meu parceiro Berg Respeita! Respeita! Ô, Madal Chana! Desse é Gabriel Alves, o pai Saba especialmente pra ela Gil Gomes Te amo, meu amor Senhor! Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Você não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem Eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem Eu Volta pelo amor De Deus Você é Gabriel Alves Mais apaixonado Que nunca Respeita! Na foto que Você não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta meu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem Eu Se não for eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem Eu Volta pelo amor De Deus Oh Maldão Chalado Cé Gabriel Alves Promocional 2021 Tem que respeitar Rapaz Franco Digital Gravando tudo ao vivo Nas teclas ele Meu parceiro Humberto Tem que respeitar Promocional 2021 Cé Gabriel Alves Viu? Respeita! Meu parceiro Moisés Chequinha Som Galera de R.E.C. Tamo junto Viu? Minha amiga Nen Rosângela Jaqueline Vanessa Amiga do R.E.C. Boteco da R.E.C. Tamo junto É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Quem sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É errado Mas é gostoso Eu já estou ficando louco É lado de namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Ah! Seu Gabriel Espan Minha amiga Lília O Stephanie, a Isla de Joias No Shopping Louros em Irecê, tamo junto Meu parceiro Gilberto Leão Meu parceiro Cícero Joias Fabiano Félix, junto no sonado com o menino Tem que respeitar O Dega do Deka, patrocinador oficial do menino GG Modas, respeita Ô modão sonado C. Gabriel Alves, mais apaixonado que nunca Tem que respeitar, rapaz Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Você é Gabriel Alves, mais apaixonado que nunca Você é Gabriel Alves, mais apaixonado que nunca Eu não sei se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra te abraçar Pra mim Mas meu parceiro Tchau, gravações, samples Divulga, só daí Viu pai, quer ser sucesso Se é Gabriel Alves Respeita Na minha camisa O seu batom O cheiro do suor Do nosso amor Mas o que vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra se beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no teu prazer No teu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no teu prazer No teu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim O nome dele é Berg nas teclas Frank Digital gravando tudo ao vivo Se é Gabriel Alves Mais apaixonado que nunca Promocional 2021 Respeita Sente a pancada Promocional 2021 Se é Gabriel Alves Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu ar, meu sapato suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu ar, meu sapato suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Se é Gabriel Alves Viu? Respeita Promocional 2021 Rapaz Tem que respeitar Meu parceiro Jussier Lava jato de água Tem que respeitar o homem Irmã Bruna Irmã Deliana Meu parceiro Josimar Se é Gabriel Alves Viu? Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sombra feio do sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem que sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Você é Gabriel Alves, viu? Respeita Vamos para o meu parceiro André Você é Gabriel Alves, viu? Vai com calma Ainda não tô podendo me apaixonar Não é que eu tenha medo de me arriscar É que meu coração ainda não segurou No último estado que sofreu Vai com calma Entenda que não tô te dando esperanças Pois não quero perder a sua confiança Mas se quiser ficar e me ouvir eu deixo E se me prometer Que vai ser diferente talvez eu me nuda Que vai juntar as partes do meu coração Que vai ficar por toda a vida em minha vida Lado a lado sempre segurado minha mão Que em todos os momentos vai estar comigo E que nunca vai pensar em me deixar Se vier com calma vamos ficar juntos Mas hoje, hoje eu já quero chorar GG Moda Patrocinador oficial do menino Parceiro Gilberto Lão A Isla Joia Tem que respeitar rapaz Vai com calma Ainda não tô podendo me apaixonar Não é que eu tenha medo de me arriscar É que meu coração ainda não segurou No último estado que sofreu Vai com calma E entenda que não tô te dando esperanças Pois não quero perder a sua confiança Mas se quiser ficar e me ouvir eu deixo E se me prometer Que vai ser diferente talvez eu me nuda Que vai juntar as partes do meu coração Que vai ficar por toda a vida em minha vida Da lado a lado sempre segurado em minha mão Que em todos os momentos vai estar comigo E que nunca vai pensar em me deixar Se vier com calma vamos ficar juntos Mas hoje, hoje eu só quero chorar Tem que respeitar rapaz Tem que respeitar rapaz Pro meu parceiro Renato isso é pra você rapaz assim ó Vai as novinhas se excita Vamos ficar suave Aumenta o paredo Chegou boca de médio grave Novinha se excita Vamos ficar suave Aumenta o paredo Chegou boca Vai sentando gostosinha Sobe empinando a bundinha Vai flexionando a poupinha Eita, fica maluquinha Vai sentando gostosinha Sobe empinando a bundinha Eita, fica maluquinha Vai flexionando a poupinha Senta Chama Roia Meu parceiro Renato e Joia Minha comadinha e Gabi Tamo junto rapaz E as novinhas se excita Vamos ficar suave Aumenta o paredo Chegou boca De médio grave Novinha se excita Vamos ficar suave Aumenta o paredo Chegou boca Vai sentando gostosinha Sobe empinando a bundinha Vai flexionando a poupinha Eita, fica maluquinha Vai sentando gostosinha Sobe empinando a bundinha Vai flexionando a poupinha Eita, fica maluquinha Vou sentar Pro meu parceiro Renato e Joia Meu compadre Zando Galazão Tamo junto rapaz Minha comadinha Gabi É nóis Chama Promocional 2021 Tem que respeitar Gabriel Alves Estou sentado no boteco No boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa Que apoia minha cerveja E a cerveja tem o copo E o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Que acabou Eu só fiquei com os carros dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra É problema puxando o problema É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra É problema puxando o problema É problema puxando o problema É problema puxando o problema E o copo a minha mão, e na minha mão não tem mais aliança não Que acabou, eu só fiquei com os carros dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra É problema puxando o problema É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra É problema puxando o problema É problema puxando o problema Olha meu parceiro Deca O Deca do Deca junto misturado com o dinheiro Minha irmã da Liana tamo junto rapaz Ô madal chorado, ô povo mentiroso da gota serena Se é Gabriel Alves viu, respeita Proporcional 2021, assim ó O vizinho escutou e falou pra vizinha A vizinha aumentou e falou pro porteiro O porteiro espalhou, contou pro prédio inteiro Agora todo mundo tá achando que tá em crise a nossa relação Avisa aí os fofoqueiros de plantão Nem todo barulho é discussão Quem falou mentiu, quem falou mentiu Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil O vizinho escutou e falou pra vizinha A vizinha aumentou e falou pro porteiro O porteiro espalhou, contou pro prédio inteiro Agora todo mundo tá achando que tá em crise a nossa relação Avisa aí os fofoqueiros de plantão, nem todo barulho é discussão Quem falou mentiu? Quem falou mentiu? O ai, ai, ai não era briga, um vizinho confundiu Quem falou mentiu? Quem falou mentiu? Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil Quem falou mentiu? Quem falou mentiu? O ai, ai, ai não era briga, um vizinho confundiu Quem falou mentiu? Quem falou mentiu? Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil Ó minha amiga Adriele, ponte da Adri, junto e misturada com o menino Tem que respeitar rapaz Ó minha amiga Dona Nen, respeita a Dona Nen Eu passei no BR de teclas Frank Digital gravando tudo ao vivo Tem que respeitar Ó menino, isso é mais um modão chonado Tem que respeitar meu parceiro Frank Digital Gravando tudo ao vivo, parceiro BR de teclas Promocional 2021 Outra vez tô aqui Com raiva dela e com raiva de mim Raiva dela que apronta comigo Raiva de mim Porque sempre deixo passar batido Não vai mais iludir meu coração Não, 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 não Não vou mais ser o trouxa de platão Vou apagar o contato dela Cheguei no meu limite Mas só pra garantir vou dar um pinte Vai que eu sinto falta dela E resolvo perdoar Só de cabeça não vou mais lembrar Vou apagar o contato dela Cheguei no meu limite Mas só pra garantir vou dar um pinte Vai que eu sinto falta dela E resolvo perdoar Só de cabeça eu não vou lembrar Pra garantir melhor o pinte Para minha amiga Leneuda Galera lá de São José Já manda um abraço aqui um todo especial Manda um abraço especialzão pra minha mãe Pra minhas sobrinhas Outra vez tô aqui Com raiva dela e com raiva de mim Raiva dela que apronta comigo Raiva de mim Pro que sempre deixo passar batido Não vai mais iludir meu coração Não, não, não Não vou mais ser o trouxa de platão Vou apagar o contato dela Cheguei no meu limite Mas só pra garantir vou dar um pinte Vai que eu sinto falta dela E resolvo perdoar Só de cabeça eu não vou lembrar Pra garantir melhor o pintar Vou apagar o contato dela Cheguei no meu limite Mas só pra garantir vou dar um pinte Vai que eu sinto falta dela E resolvo perdoar Só de cabeça eu não vou lembrar Pra garantir melhor o pintar Já já vou dar um abraço pra minha amiga Lília Minha amiga Stephanie Galera de Erecer tamo junto Cheguei no assunto Tocar o menino rapaz Para meu parceiro Fabiano Félix Tá faltando você rapaz Parceiro Cícero Joias Tamo junto Deca O Dega do Deca junto e misturado com Gabriel Alves Tem que respeitar Chumau mais uma meu teclado Você é Gabriel Alves pai Mais apaixonado que nunca Já mandando um beijão bem gostoso especial Pra minha mulher Gil Gomes Já namorou o noivo Já morou junto o argô Já conheci sua mãe O seu pai se roubou Já adotamos o cachorro Já teve a cem do outro E não dá nem pra negar Que o nosso espéu é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Ter saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha Ter saudade, campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Meu irmão Bruna, meu amigo Jussi, Lava Jato, Jaguar junto e misturado com o menino Muito obrigado pela força rapaz Promocional 2021 Já namorou o noivo, já morou junto o largo Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos o cachorro, já teve assim um do outro Não dá nem pra negar que o nosso espéu é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, não tenho saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, não tenho saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Meu parceiro Tiago Piseiro Minha amiga Patrícia Calveloso Meu parceiro Tiago Samples Tem que respeitar o homem Se é Gabriel Alves, pai Respeita Manda a mão no exame do meu parceiro Renato Eu tô frenético Eu tô desmantelado Tô bebendo cachaça com sete e nega do lado Tô frenético É só agitação Preocupação é zero Tenho vida de varão Você é mais uma da loja, pai Pro meu parceiro Danilo Joia Meu compadre, zão do coração, tamo show com o rapaz Minha fuma de Gabi É nóis Fim de semana chegou E eu já tô no clima Liguei meu paredão E já convidei as meninas Liguei para o vaqueiro Da minha fazenda Mandei limpar a piscina Que hoje o bicho vai pegar Vou passar na Simone, na Aninha Na Vanessa, na Sandrinha, na Andressa Na Julinha e na Carão Hoje lá na fazenda vai rolar Um desmantelo Vai ser todo mundo Baby, depois farra no lençol Eu tô frenético Eu tô desmantelado Tô bebendo cachaça com sete nega do lado Eu tô frenético É só agitação Preocupação é zero Tenho vida de varão Tô frenético Eu tô desmantelado Tô bebendo cachaça com sete nega do lado Eu tô frenético É só agitação Preocupação é zero Tenho vida de varão Vai meu parceiro Jussier Lava chato de água Tamo junto e misturado Meu parceiro André Budega do DECA Ô parceiro Gilberto Leão Tamo junto rapaz Fim de semana chegou E eu já tô no clima Liguei meu paredão E já convidei as meninas Liguei para o vaqueiro Da minha fazenda Mandei limpar a piscina Que hoje o bicho vai pegar Vou passar na Simone, na Aninha Na Vanessa, na Sandrinha Na Andressa, na Julinha e na Carão Hoje lá na fazenda vai rolar Um desmantelo Vai ser todo mundo Bebe e depois farra no sol Eu tô frenético Eu tô desmantelado Tô bebendo cachaça com sete nega do lado Eu tô frenético É só agitação Preocupação é zero Tenho vida de varão Tô frenético Eu tô desmantelado Tô bebendo cachaça com sete nega do lado Eu tô frenético É só agitação Preocupação é zero Tenho vida de varão Meu parceiro deca Se é pra você, meu filho Se é Gabriel Alves, viu? Respeita Tô bebendo cachaça com sete nega do lado Eu encontro os paredão Onde vai rolar cerveja Cachaça e mulherão O meu sonho é de primeira E se aguentar pressão As novinha enlouquece Curtindo meu pancadão Novinha, tu quer o quê? Vai lançando esse rabetão Tu rebolando desse jeito Vai acabar indo no chão Oi, novinha vai no chão Novinha vai no chão Põe a mão no joelho E vai descendo até no chão Novinha vai no chão Põe a mão no joelhinho E vai descendo até no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Põe a mão no joelhinho E vai descendo até no chão Põe a mão no joelhinho E vai descendo até no chão Pro meu parceiro DIU JOIA Meu compadre, sã do garazão Tamo junto, rapaz Minha comada e Gabi É nóis Tchama Promocional 2021 Tu roubidei os meus amigos pro encontro de paredão Onde vai rolar cerveja, cachaça e mulherão O meu som é de primeira e se aguentar pressão As novinha enlouquece com o som do meu pancadão Novinha, tu quer o que? Balançando esse rabetão Tu rebolando desse jeito Vai acabar indo no chão Oi, novinha, vai no chão Novinha, vai no chão Põe a mão no joelho e vai descendo até no chão Novinha, vai no chão Põe a mão no joelho e vai descendo até no chão Chama o meu parceiro de Uspiranga Galera de Umburana das Bahia Toda a galera dos meus precios Tamo junto Chamando a pegada do menino, pai O meu parceiro e meu tio Dodô, tamo junto, rapaz Tamo junto, tem que respeitar, Gabriel Alves Eita, você é mais uma da loja, papai Você é Gabriel Alves, viu? Respeita Já fiz 18 anos, passei na faculdade E o diploma de doutor entreguei pros meus pais Papai e mamãe querida, desculpa o que vou falar Mas usar perna e gravata não me satisfais Esses 18 anos eu vivi só pra vocês Mas ser advogado não é minha praia Meu grande sonho é ser um vaqueiro campeão E ser chamado rei das vaquejadas Eu quero é derrubar a boia, dançar muito forte Uma loira e uma morena pra eu não ficar só Uma quatro por quatro pra puxar meu paredão Ser o rei das vaquejadas é minha profissão Eu quero é derrubar a boia, dançar muito forte Uma loira e uma morena pra eu não ficar só Uma quatro por quatro pra puxar meu paredão Ser o rei das vaquejadas é minha profissão Já fiz 18 anos, passei na faculdade E o diploma de doutor entreguei pros meus pais Papai e mamãe querida, desculpa o que vou falar Mas usar perna e gravata não me satisfais Esses 18 anos eu vivi só pra vocês Mas ser advogado não é minha praia Meu grande sonho é ser um vaqueiro campeão E ser chamado rei das vaquejadas Eu quero é derrubar a boia, dançar muito forte Uma loira e uma morena pra eu não ficar só Uma quatro por quatro pra puxar meu paredão Ser o rei das vaquejadas é minha profissão Eu quero é derrubar a boia, dançar muito forte Uma loira e uma morena pra eu não ficar só Uma quatro por quatro pra puxar meu paredão Ser o rei das vaquejadas é minha profissão Olha meu parceiro, João Paulo, tamo junto rapaz Respeita, Gabriel Alves, viu? Cê mais uma da loja, pai Parceiro BR Teclas, Frank Digital, gravando tudo ao vivo Olha meu galera, quem é esse? Cê mais nós Galera de Barra do Mendes, galera de Lapom Tamo junto rapaz, minha Bahiazinha do coração Olha minha galera da banda, o novo Chambeto, tamo junto